Boi, tava mix DJ, levanta esta poeira, esse é a dupla, esse é a dupla, esse é a dupla Ligomiá Mana com o xibado tá se cheio, mana e o mimado tá se cheio Mana com o do grupo tá se cheio, mana a dropadura tá se cheio Sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar No patamar, no patamar, no patamar, no patamar No patamar, tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar No patamar, no patamar, no patamar Toma, já to perto de certos miúdo, vivaldo, vivaldo, vivaldo e sabutara Ai vou saber bem, e o patamar vai beber o patamar Todas as babes só querem colar, os que tamo na mídia cê cabe pro cá Sucesso é nosso temo com o casaco, a capacidade é nossa temo que explorar Com cunca mix e anis da visão Sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar No patamar, no patamar, no patamar, sobe no patamar Tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar No patamar, no patamar, no patamar Tava me tritou com o apetite, chameu diablé e a mana vou A conversa não terminou e o patamar que vi espertubou Dama domora, não tá bom, sobe no patamar Tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar No patamar, no patamar, no patamar DJ Tonelha tá fixe, DJ Black tá fixe, DJ AM tá fixe Mele do Centro tá fixe, o Ranguliano tá fixe DJ Jobari tá fixe, o Fabio Borgo tá quichê Sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar Sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar Olha no patamar, tira no patamar, leva no patamar Sobe no patamar, tira no patamar, leva no patamar, olha no patamar No patamar, no patamar No patamar